Música É uma felicidade limpa, alô papais, alô mamães, alô responsável Dividindo com vocês essa alegria de poder dar essa oportunidade para os filhos de vocês Que são também nossos filhos Ter uma escola desse padrão de qualidade Com ar-condicionado, totalmente reformada Onde com certeza com professores capacitados, empolgados, querendo fazer sempre o melhor Eu estou muito gratificada pelo que está acontecendo É meu segundo filho que está estudando aqui Quando o meu primeiro começou era uma escola simples ainda Não tinha climatização Hoje está perfeito, acolhendo todos os alunos Não só os meus filhos, como de todas E eu tenho muito a agradecer ao prefeito Benedito Coroba Tudo muito bonito mesmo ao que ela era para o que ela é hoje Muito boa mesmo, só tenho a agradecer Eu vejo com os olhos de agradecimento, de emoção, de gratidão De tudo que se possa ver, de bom do coração como o meu Eu posso ver, sentir e manifestar Agradeço de maneira a mais profunda possível ao prefeito Coroba Que está fazendo uma gestão muito boa O povo está vendo, só a reconstrução desses colégios, só colocando ar-condicionado nos colégios Quer dizer, transformando realmente sala de aulas para que realmente a alfabetização, a educação em Itapuru cresça Nós estamos hoje, no dia 12 de julho, fazendo as primeiras inaugurações Orlando Mota, Pequeno Príncipe, lá na aviação e aqui nas Malvinas João Castelo e Abdala Buzarnetto Amanhã teremos mais, ao todo, mais de 20 reinaugurações E eu estou muito feliz pela qualidade das escolas Pela alegria das crianças, dos pais das crianças Dos professores, dos gestores da escola Itapecuru está de parabéns Nós estamos, as crianças, a partir de agora Terão salas climatizadas Com todos os recursos didáticos Vamos fazer a informatização da educação Universalmente no município de Itapecuru É assim que a gente vai, passo a passo, reconstruindo o nosso município